Se tiver errado, você pode me interromper, tá? Vou continuar gravando. Se tiver certo, não precisa falar nada não. Fratos mesmo. Fratos, né? Beleza. Pode fechar a câmera. EBS em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, pessoal! Beleza? E que fim de semana, senhores! Teve mais uma medalha com a Rebeca e dessa vez foi de ouro. Ela ainda disputou mais uma competição no solo, só que terminou em quinto lugar. O que não tira, claro, o brilho da participação dela, né? E muito menos o sorriso. Inclusive, ela usou a internet para mostrar essa alegria e agradecer a torcida brasileira. Olá, galera! A competição finalizada. Eu estou muito realizada, muito feliz. Obrigada a todos que torceram por mim, que oraram, que mandaram várias mensagens. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu juro que eu tento, gente. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu estou muito, muito, muito feliz. Um beijo! É a gente que agradece, Rebeca. Muito obrigado. O Bruno Fratos, que também ficou felizão, hein? Pegou medalha de bronze, mas que vale ouro. E o boxe, hein? Mais um lutador garantiu medalha. Dessa vez foi o Herbert Conceição. Agora, o Brasil já tem garantido duas medalhas no boxe. Só falta saber a cor. Sem falar na Beatriz Ferreira. Já falei que ela é favorita hoje? E você sabe o que é furim? Sabe, Sajara, o que é furim? Então eu te explico. É uma espécie de sino do vento. Os japoneses penduram isso durante o verão nas janelas ou em algum outro lugar para fazer barulho quando passa aquela brisa. Pois é, eu dei essa volta toda só para dizer que essa engenhoca japonesa não tocou nessa segunda-feira. O que significa que a disputa que vale medalha na vela foi adiada para essa madrugada de terça-feira. O Brasil tem chances de medalha nessa modalidade com a Caina Kunze e a Martini Grael. E Grael, a gente sabe, é um nome acostumado a subir no pódio. A Martini já foi campeã olímpica lá no Rio de Janeiro, também com a Caina, e entra na água com grandes chances de conseguir mais uma medalhinha aí para o Brasil, hein? Então é isso. Nessa madrugada tem muito mais Brasil nas Olimpíadas, viu? E valendo medalha. No boxe tem a Beatriz Ferreira, que eu não sei se eu já falei por aqui, mas é favorita para pegar a medalha de ouro. E tem também o Abner Teixeira para decidir se pega a bronze ou se vai disputar a medalha dourada. Tem também futebol e vôlei masculino, tem atletismo e também valendo medalha. Então é bom ficar muito ligado, viu? E para encerrar, aquele nosso recado de sempre, né? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e, é claro, dá um pulinho lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu, galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho